Alô senhor Gasson, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Que eu tô bebendo assim, porque ela foi embora Hoje faz um mês que ela me deixou Não mandou mensagem, nem me ligou Será que já tem outro alguém? Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas do bar Alô senhor Gasson, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Se eu tô bebendo assim, porque ela foi embora Puxa só, boneiro Estúdio Claro, gravações Gravando Vaquerinho, Rony Feitas Ao vivo, diretamente de São Paulo Aquele abraço Hoje faz um mês que ela me deixou Não mandou mensagem nem me ligou Será que já tem outro alguém? Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de um bar Alô, senhor Gaston, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Eu tô bebendo assim, porque ela foi embora Alô, senhor Gaston, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Eu tô bebendo assim, porque ela foi embora Eita, meu safoneiro, bom de forró Essa já é sucesso em todo o Brasil, menino Avisa que o Raquerinho chegou, papai Culpido de vadeiro, culpido de vadeiro Me tirou da depressão e me trouxe pro desmantelo Culpido de vadeiro, culpido de vadeiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Puxi, menino! Respeito, Rony, feito, raquete, bom de forró, menino Essa é mais uma nossa Vai estourar, vai estourar nos paredão A mais de meia-noite eu sozinho em casa Enquanto meus amigos tava tudo na balada E o sol pensando nela numa tremenda depressão Aí veio o culpido e puxou na minha mão Me disse se levante, vamos pra balada Pra quem fica sofrendo, por quem não vale nada Pule dessa cama e tome um banho ligeiro Escute os meus conselhos, eu sou culpido dos vaqueiros Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro desmantelo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro desmantelo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo É mais de meia noite e eu sozinho em casa Enquanto meus amigos estavam todos na balada Eu só pensando nela numa tremenda depressão Aí veio o culpido e secou na minha mão Me disse se levante, vamos pra balada Pra que ficar sofrendo por quem não vale nada Pule dessa cama e tome um banho ligeiro Escute os meus conselhos, eu sou culpido dos vaqueiros Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro desmantelo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro desmantelo Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Essa é pra tocar nos paredões, vamos em frente É bom demais pro patrão É estouro, Maral! Essa já estourou meu amigo Paulo É um prazer imenso cantar com você Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Culpido de vaqueiro, culpido de vaqueiro Estúdio Claros Gravações Gravando tudo ao vivo Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Esse é o Raquerinho Rony Freitas Respeita menino, respeita que o Raquerinho chegou O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha entrada é estranha Minha carreira é estranha, o boi vai rolar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O maridão é estranho, os médios é estranho Os graves é estranho Deixa estourar, os agudos é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, o carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banho escavado Hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Eita, raqueiro, rébune, forró Puxa, meu sofoneiro, rébune, fole Alô, DJ, Tlele, paredão do Andrei Os moral do Piauí Meu paredão é estranho, os médios é estranho Os graves é estranho, deixa estourar Os agudos é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banho escavado Hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Mas diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Esse é Rony feito, raqueiro e mando em forró Diferente não, estranho Estranho papai Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, um vaqueiro apaixonado Eita meu raqueiro Solta a tampa e manda a boi que o raqueiro chegou Na minha pegada, a galera delira Quando eu canto uma toada, a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O apoio e a molhada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Chegou o Rony Freitas, um vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, um vaqueiro apaixonado É repertório 2018, o vaqueiro em Rony Freitas É pra tocar nos parelhos de todo o Brasil Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro É perda de morão, pode ver que eu tô no meio Chapeu na cabeça, porta enrocada Respeito o Rony Freitas, um top das vaquejadas Meu sangue de vaqueiro, perdei do meu avô Solta a tamba, manda a boi, que o raqueiro entregou Na minha pegada, a galera delira Quando eu canto uma voada, a galera pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o pó, o amor e a foneada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Chegou o Rony Freitas, um vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, tô no pô, no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, um vaqueiro apaixonado Eita, meu pai do céu! Esse é sucesso e mais é Rony Freitas, o rei dos paredão, menino Respeito o Rony Freitas, aquele checo Pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom E essa é mais uma do Rony Freitas, vai estourar em todo o Brasil O raqueiro e o rei dos paredão chegou Aquele abraço especial, meu amigo Vandes, esse é moral Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Pensa num paredão, danado de bom Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Pensa num paredão, danado de bom Mas pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Pensa num som bom, olha lá, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Puxa meu batera Alô, Zé Especial, meu amigo Eric Produções Esse é moral Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Pensa num paredão, danado de bom Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Pense no paredão, danado de bom Mas pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Eita, Raquel, Raquel e Mone Forró Esse é Rony Feito, Raquel e Mone Forró, viva o menino Pensa num som bom, pensa num som bom Esse é meu amigo DJ Terele e meu amigo Marcel do Paredão Alô meu piauí Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaquejada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei da vaquejada, campeão lá do sertão Mais um sucesso do vaqueiro, Rony Freitas Puxa meu menino Eu sou vaqueiro do tipo apaixonado Não troca a vida de gado por causa de mulher Desde criança que eu corro atrás de gado Sou um vaqueiro apanado, por não deixo o boi em pé Não deixo o boi em pé porque eu sou bom vaqueiro Prendi com o meu pai melhor vaqueiro do sertão Prendi criança que eu ouvi ele falar Não troca a vaquejada por causa de ilusão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei da vaquejada, campeão lá do sertão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaquejada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei da vaquejada, campeão lá do sertão Eu sou vaqueiro mesmo e não nego meu filho Cê vaqueira é minha tradição, cê vaqueira é minha paixão Eu sou vaqueiro do tipo apaixonado Não troca a vida de gado por causa de mulher Prendi pequeno que eu corra atrás de gado Sou vaqueira famado por não deixar boi em pé Não deixo boi em pé porque eu sou bom vaqueiro Prendi com o meu pai melhor vaqueiro do sertão Prendi criança que eu ouvi ele falar Não troca a vaquejada por causa de ilusão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei da vaquejada, campeão lá do sertão Olha, eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei da vaquejada, campeão lá do sertão Segura o vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Estúdio Claro Gravações, gravando tudo ao vivo diretamente de São Paulo Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar, só quero desabafar A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão Na dor e no desespero Se abraça com o padeceiro Beijando e sentindo o cheiro Ela deixa no pochão Quando escuta o trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando o olho não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando o olho não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Eita vaqueiro Alô meu Nordeste Alô meu Piauí Esse é o vaqueirinho Rony Freitas Laqueiro só presta a ser Se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalo e gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta a ser Se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar Pra não ficar sozinho e me sentir melhor Mas a minha vida virou um azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro eu tremi naquele juramento Vaqueiro só presta a ser e for solteiro Casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta a ser e for solteiro Casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintado a ouro Mas quebra a jurança quando me avista Cheio de escudo e com roupa de couro Você não assume que gosta de mim Barro ou na pista nem me deixou quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga Quem prova uma vez quer provar direto Você não assume que gosta de mim Barro ou na pista nem me deixou quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga Quem prova uma vez quer provar direto Vaqueiro só presta a ser e for solteiro Casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta a ser e for solteiro Casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo Vaqueiro e mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Eita, Raqueiro, Raimundo Forró Isso é Rony Freire, Raqueiro, Raimundo Forró, vive meu fim Puxa, saponeiro, respeito do Raqueiro Vaqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Toca a mão pra cima e vira um livro na boca Vaqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Toca a mão pra cima e vira um livro na boca É, Roberto, 2018, Vaquerinho É pra tocar nos paredão Alô, DJ TNV Alô, Marcial do Paredão Alô, meu Piauí Eu pego meu cavalo Já no meu batisteiro Cavalo, proibadeiro Não perde uma carreira Eu entro na disputa Até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu pego meu cavalo Já no meu batisteiro Cavalo, proibadeiro Não perde uma carreira Eu entro na disputa Até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Ei, ei O vaqueiro estourou Avisa aí no grupo que o vaqueiro chegou Ei, ei O vaqueiro estourou Avisa aí no grupo que o vaqueiro chegou Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Respeito o vaqueiro e Rony Freitas Troca nos paredão aí Alô, DJ Telele Andrei do Paredão Eu pego meu cavalo Chamo meu batisteira Cavalo, boi, vaqueiro Não perde uma carreira Eu entro na disputa Até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu pego meu cavalo Chamo meu batisteira Cavalo, boi, vaqueiro Não perde uma carreira Eu entro na disputa Até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Ei, ei, o vaqueiro estourou Avisa aí do grupo que o vaqueiro chegou Ei, ei, o vaqueiro estourou Avisa aí do grupo que o vaqueiro chegou Chegou Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Toca a mão pra cima e vira um litro na boca Vaqueiro, triloca, mulherada Triloca Troca a mão pra cima e vira um litro na boca Avisa que o vaqueiro Rony Preto tá chegando, menino Tá tocando os fareirão Reperto ao 2018 do vaqueirinho Eu sou o vaqueiro vaiduso Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa de um cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou o vaqueiro vaiduso Eu sou o vaqueiro sonhador E no braço dessa morena Que foi meu primeiro amor Puxa menino Esse é o vaqueiro Rony Freitas Reperto ao 2018 do vaqueirinho O meu patrão, meu cavalo Já tá de peito rasgado Enquanto correi no mato Eu sempre apaixonado Mas eu pego essa morena É na garupa de um cavalo Mas eu pego essa morena É na garupa de um cavalo O cavalo só morreu E um coice soltou Quando ele entrou na pista no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Eu vou levando essa morena E foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Olha, não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou maduro, sou vaqueiro Não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Eita raqueiro, bom de forró Respeito o raqueiro em Rony Freitas Meu filho Quero mandar um abraço especial A equipe do estúdio Claro, os gravações Gravando o raqueiro em tudo ao vivo Diretamente de São Paulo Aquele abraço Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou maduro, sou vaqueiro Não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Chama meu vaqueiro Avisa que o raqueiro chegou Papai Isso é Rony Freitas Pode copiar meu irmão Pode copiar O que você vai levar O que você vai levar Para a sua filha eu vou levar O que você vai levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar